Visa Cash App RB apresentada e Alexander Algo está mesmo negociando com a Red Bull, pelo menos é o que está saindo nos principais portais, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, não esquece de entrar na Paddock BR porque tem camisetas também da AlphaTauri e tal, em breve, da Visa Cash App e tudo mais, tem de todos os pilotos, todas as equipes, 100% algodão, não encolhe, cupom RessacF1 para ter frete grátis e desconto, tem também vários produtos selecionados da Amazon sobre Fórmula 1 aí para você na descrição, compre lá, tem um link geral também para você comprar outros produtos e tem a Instant Gaming com os grandes lançamentos do mundo dos jogos para você que curte um game pelo preço mais acessível do mercado, entra lá. Vamos começar então com Alexander Albon que nós sabemos que já está tendo a especulação sobre uma possível ida para a Red Bull, inclusive também apareceu na lista de nomes que poderiam estar indo para a Mercedes, só que o que está saindo agora, inclusive eu vou deixar um link aí na descrição para vocês, é que o Alexander Albon já está negociando sim com a Red Bull, só que para 2026 e seria um contrato de 3 anos. tudo está indicando isso mesmo, o que confirmaria aquela fala do James Vallis de que o Albon não sairia até o final do seu contrato que é 2025, lembra que falei para vocês, talvez esse contrato do Albon seja 24 com opção de 25, só que aí o Vallis falar que ele fica obrigatoriamente em 25 significa que o contrato não é opcional? então pelo visto é isso mesmo, se a Red Bull já está querendo fazer um contrato para 26, então realmente não existe essa possibilidade de saída, a não ser que pague uma multa que geralmente os contratos têm essa multa recisória. Só que o interessante também nesse caso é que a Red Bull estaria tentando garantir uma primeira opção de compra dos serviços, ou seja, a partir do momento em que ele estiver ali para negociar com outras equipes, a Red Bull teria a prioridade de negociação e talvez talvez eles estejam vendo isso com a Williams ou até mesmo diretamente com o Albon. Só que fica aquela pergunta, o Albon quer voltar para a Red Bull? E ele mesmo responde que não vai negar que houve conversas sim gerais com outras equipes, mas o foco dele está na Williams e ele também já falou em entrevista recente que sim, voltaria para a Red Bull, acredita que está muito mais maduro agora, teria uma performance diferente do que teve naquela época em que foi companheiro de Verstappen e sente que está muito próximo do auge, que há melhorias a serem feitas e ainda há áreas a serem aprimoradas, mas de modo geral, com a experiência e a situação em que ele se encontra agora, merece um carro que possa marcar pódios e lutar por vitórias, o que já dá meio que um ultimato na Williams, né? Ou vocês entregam para mim um carro vencedor, um carro que eu esteja lá em cima, ou eu saio na proposta que tiver de uma equipe grande, e hoje você tem um leque de opções muito bom, não é como se você voltasse há quatro anos, três anos, que o grid tinha ali uma, duas realmente lá em cima e o resto estava bem mais para baixo. Agora você tem como opções viáveis, Red Bull, Mercedes, você tem McLaren, caso um dos pilotos saia, você tem a Aston Martin também, que cresceu, e eu não estou colocando aqui a Ferrari por conta do contrato já assinado entre Hamilton e Leclerc também ali, Hamilton e Leclerc já tem seus vínculos fechados com a equipe, mas você tem um leque de opções maior, então o álbum tem uma possibilidade maior de ver o seu futuro, não ficar dependendo apenas de uma ou outra equipe, o que é bem legal e claro, existe a perspectiva de crescimento da própria Williams, só que é muito mais a médio e longo prazo, talvez o álbum não queira assumir um projeto tão longo assim. Então tá aí, quero saber se você gosta dessa ideia de um contrato de três anos começando no novo regulamento de 2026, se você vê o álbum como esse piloto para estar ao lado do Max Verstappen ou se você acha que outro nome seria mais interessante. Agora vamos de Visa Cash App RB que você pode confundir com a Toro Rosso, isso porque a pintura apresentada nesta madrugada, madrugada aqui no Brasil no caso, o evento foi feito lá em Las Vegas, então pra eles era dia 8, pra gente já era dia 9. E lembra muito aqueles últimos layouts ou liveries que a Toro Rosso estava apresentando nos seus últimos dias, ali em 2018, 2019, aquele que o pessoal brincava que parecia uma latinha mesmo de Red Bull. Lembra bastante o tom do azul, a forma com que tá disposto, também a cor do touro ali pintado numa cor meio prateada. tudo isso lembra muito o carro anterior da Toro Rosso. E tem também uma faixa branca ali, na verdade duas faixas brancas, uma passando no Honda e a outra expondo o patrocinador da Hugo Boss ali, o patrocínio da Hugo Boss, que pode ser uma alusão ao carro da AlphaTauri. Então brincaram um pouco com isso, por quê? Porque o próprio Visa, o nome principal da equipe, é conhecido por ser azul também. Então você tem uma brincadeira que fica possível graças ao patrocinador, que tem também como sua principal cor, o azul nessa tonalidade mais escura, que se você adiciona ali dependendo um metálico e tal, fica uma coisa um pouco diferente. Você vê também bem exposto ali o Cash App, como diz também o Hugo Boss, tem alguns patrocinadores a mais nesse carro. Tem a Orlen também, Orlen, não sei como se fala, que patrocinava a... eu não vou lembrar se era a Alfa Romeo, acho que era a Alfa Romeo que eles patrocinavam. Então dá pra ver que lembra muito o layout, o livery da Toro Rosso, ou seja, eles apelaram pro meu... pra minha memória afetiva, né? Eu tava aqui todo bravo com eles, tanto já quando mudaram pra Alfa Tauri eu já não tinha gostado, eu que tinha... que tenho, né, como minha equipe favorita a Toro Rosso, e eles botaram essa pintura pra ver se diminui o meu estresse com a equipe, mas não sei se eu vou torcer por eles não. Vamos ver se a pintura vai fazer eu mudar de ideia. Tem até o pessoal brincando comigo lá no Twitter sobre isso. Mas agora falando um pouco mais sério, isso é um render, então nós podemos esperar modificações do carro quando for pra pista, só que de cara você bate o olho e já vê aquilo que pode gerar uma série de protestos na Fórmula 1 2024, que é o quê? O carro está muito parecido com o RB19. Se vai ser totalmente parecido ou não, isso nós temos que ver na pista. E outro mais importante, performance. E é aí que tá o detalhe. O Daniel Ricardo deu entrevista falando que o carro é rápido, não é que ele falou assim vai ser rápido, o carro é rápido e que eles não vem pra ser uma simplesmente segunda equipe da Red Bull, uma equipe de pilotos juniors. Então o Ricardo tá falando que eles mudaram o foco e realmente era essa a ideia desde que teve todo o problema com a nova gestão da Red Bull. Um dos, digamos, pontos que foram abordados é justamente o fato de ser uma equipe pouco competitiva. Então é um carro que a gente pode esperar que eles estão esperando, esperar que eles estão esperando, né? Eu tenho uma certa expectativa de que vão colocar um carro rápido. do agora, o quão rápido será esse carro, é o que vai definir se vai ser protestado ou não. A McLaren já deu uma declaração pública falando que estão de olho nessa sinergia entre Red Bull e Visa Cash App, porque agora, nesse ano de 2024, eles vão pegar tudo que podem da Red Bull. E claro, fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha se eles têm ou não algumas informações privilegiadas do grupo Red Bull. Eu acho muita ingenuidade pensar que não tem nenhuma informação privilegiada, pode ser que não seja nada que vai fazer eles brigarem lá em cima, mas deve ter uma coisinha ou outra sim. Então vamos ver, se o carro for uma draga ruim, ninguém vai protestar, ninguém vai falar nada porque esse é o normal da Fórmula 1. Agora, quando Alfa Tauri, Toro Rosso, chegava um Ford, quando a Haas também fazia algumas boas corridas, o pessoal sempre protestava, porque a Haas tem também a sua sinergia com a Ferrari, falando que tinha alguma coisa ilegal ali. É normal, se o seu adversário está bem, você protesta, se ele está mal, ele pode estar com um jato na pista que você não vai falar nada porque ele não está te incomodando. É basicamente isso e eu quero saber a sua opinião sobre esse carro latinha de Red Bull, que lembra muito a Toro Rosso da Visa Cash App RB, que de acordo com eles não é para Racing Bulls, só que está registrado como Racing Bulls, enfim, está uma confusão isso aí. Um grande abraço, valeu e falou!